Temos aqui o gráfico da função y igual a f de x. E para cada um destes pontos no domínio da função, nós queremos ver se a função atinge um máximo relativo ou um mínimo relativo. Há também quem chama isto máximos locais e mínimos locais. Nós queremos essencialmente pensar sobre o que acontece aqui na vizinhança de cada um destes pontos do domínio desta função. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isso. Muito bem, vamos começar aqui com o ponto A. Reparem o que acontece aqui na vizinhança do ponto A. Vou considerar aqui um pequeno intervalo centrado no ponto A. Chamamos isto de uma vizinhança do ponto A. E vamos ver o que acontece aos valores da função quando nós escolhemos um ponto x aqui dentro desta vizinhança. Reparem, se o ponto x estiver aqui, então o valor da função vai ser ligeiramente menor que o valor que a função assume no ponto A. Ou seja, reparem que os valores aqui nesta vizinhança vão ser sempre menores ou iguais. No caso de escolhermos o ponto x, escolhermos o próprio ponto A, eles vão ser sempre menores ou iguais ao valor que a função tem no ponto A. Então, neste caso, nós dizemos que a função aqui neste sítio atingiu o máximo relativo ou o máximo local. Portanto, aqui nós dizemos que temos um máximo relativo aqui neste ponto. Reparem que este máximo relativo é atingido aqui no ponto A, neste ponto do domínio da função, e o valor dele está aqui em cima. Este é o valor que a função tem neste ponto. Muito bem, então vamos ver agora o que é que acontece no ponto B. Reparem, se a função fosse contínua aqui no ponto B, ou seja, se o valor da função não estivesse ali em cima, estivesse aqui embaixo, se o valor da função em B estivesse definido aqui embaixo, então era mais ou menos intuitivo que isto seria um mínimo relativo. Mas reparem o que é que acontece. Neste caso, nós temos o B aqui, e o valor da função em B está definido aqui. Isto aqui é o F de B. Este é o F de B. Então reparem o que é que acontece. Nós pegamos aqui numa pequena vizinhança, mais uma vez, e vamos pensar o que é que acontece para x dentro desta vizinhança. Por exemplo, se o x estiver aqui, então o valor vai estar aqui. Reparem, para x aqui do lado esquerdo do B, o valor de f de x está aqui, mais ou menos aqui a esta altitude. Se o x estiver do lado direito do ponto B, o valor de f de x vai estar aqui. Então reparem, para cada x dentro deste intervalo, o valor da função vai ser menor ou igual ao valor que a função toma no ponto B, que está ali em cima. Então, tecnicamente, nós ainda dizemos que temos um ponto onde atingimos um máximo relativo, porque em cada ponto desta vizinhança, os valores da função f vão ser menores ou iguais ao valor que a função assume aqui no ponto B. Então aqui também temos um máximo relativo. Reparem, mais uma vez, este ponto, o ponto B, é o sítio do domínio, é o ponto do domínio onde a função atingiu esse máximo relativo, e aqui é o valor que essa função tem nesse máximo relativo. Muito bem, vamos ver o que é que acontece, então, aqui no ponto C. Então, aqui no ponto C acontece qualquer coisa estranha. Existe aqui, claramente, uma descontinuidade da função. Reparem que o valor da função f de x aqui no ponto C está definido aqui embaixo. Este é o f de C. Porquê? Porque existe aqui uma bola fechada e ali em cima existe uma bola aberta. Então vamos ver o que é que acontece para pontos x aqui numa pequena vizinhança de C. Reparem, das duas, uma. Ou x está do lado direito do C, por exemplo, aqui, e os valores de f de x vão estar aqui. E reparem que vão ser ligeiramente maiores que o valor de f em C. Ou então, os valores x estão aqui do lado esquerdo do C e o f de x vai estar aqui em cima. E vai ser, mais uma vez, maior ou igual ao valor da função em C. Ou seja, independentemente do x estar à direita ou à esquerda do C aqui dentro desta vizinhança, os valores de f em x vão ser sempre maiores ou iguais ao valor que a função assume aqui no ponto C. Então, neste caso, nós temos um mínimo relativo. Neste caso, nós temos um mínimo relativo. Vamos indicar isto como sendo um mínimo relativo. Reparem que este é o ponto onde a função atinge esse mínimo e este aqui é o valor que essa função tem nesse ponto. Muito bem, vamos ver o que é que acontece no ponto D. Aqui no ponto D não é muito difícil de ver que sempre que o x está aqui numa vizinhança de D, os valores de f em x vão ser menores ou iguais ao valor que a função toma aqui no ponto D. Portanto, mais uma vez, temos um máximo relativo. Aqui temos, mais uma vez, um máximo relativo. Reparem que aqui é o valor desse máximo, é o valor que a função assume nesse ponto D. Aqui é o ponto, o ponto D é o ponto onde essa função tem um máximo relativo. Muito bem, vamos terminar aqui com o ponto E. Aqui no ponto E, bom, aqui no ponto E temos claramente um mínimo relativo. Reparem que sempre que escolhemos um x aqui numa vizinhança do ponto E, os valores da função nesse x vão ser sempre maiores ou iguais ao valor que a função toma aqui no ponto E, que vai estar aqui, assim, a esta altura. Muito bem, então aqui temos claramente um mínimo relativo. Vamos indicar isto como sendo um mínimo relativo. A função aqui no ponto x igual a E atinge um mínimo relativo. E o valor desse mínimo, o valor da função nesse ponto, está aqui. Muito bem, espero que tenham gostado este exemplo. e o valor da função nesse ponto.